Nós sabemos que em torno de 10% dos casos de câncer de mamas são associados a alguma mutação genética que a mulher herdou e que isso faz com que ela tenha um risco aumentado em relação à população geral de desenvolver um câncer de mama. Com os estudos cada vez mais amplos nessa área, talvez esse número até cresça nos próximos anos, mas como a incidência do câncer de mama é muito alta na população como um todo não é toda mulher que tem câncer de mama que precisaria de um aconselhamento genético, que precisaria fazer um exame genético para entender se seu câncer é hereditário ou não. São pacientes que requerem um aconselhamento genético pacientes com idade jovem ao diagnóstico, câncer de mama com idade menor ou igual a 45 anos ou pacientes que têm câncer de mama com algumas características específicas da biópsia que vão fazer que o médico encaminhe para um teste genético como um tipo de câncer de mama chamado triplo negativo ou pacientes que têm câncer de mama e têm história familiar muito rica em câncer de mama, câncer de ovário, próstata, pâncreas. Se eu tenho câncer de mama, mesmo que eu tenha tido com a idade habitual de 50, 60 anos, mas eu tenho uma prima, uma tia que teve câncer de mama, uma idade mais jovem ou que teve algum outro tipo de câncer, é importante conversar com o médico, com o oncologista ou mastologista e ver a necessidade de encaminhar para uma avaliação em oncogenética para poder confirmar se essa família tem alguma mutação genética e quais os outros familiares que precisariam de um acompanhamento e um rastreamento adequado a fim de prevenção e também de diagnóstico precoce de câncer de mama. Uma paciente que tem uma mutação genética de predisposição a câncer de mama, dependendo de qual o gene, de qual a alteração no DNA que ela tem, a mais conhecida por todos, até pela população leiga, é o BRCA1 e BRCA2, estariam mais associados a risco de câncer de mama e ovário, mas existem outros genes também. E dependendo de quais são esses genes que estão alterados, a paciente vai receber uma indicação de um rastreamento especializado. Se na população geral a mulher de 40 anos só precisa fazer uma mamografia por ano, uma paciente com a mutação genética de predisposição a câncer de mama, ela vai precisar começar mais cedo a fazer mamografia e de 6 em 6, provavelmente a cada 6 meses associar uma ressonância e intercalar esses exames. E dependendo de qual o risco de outros tumores, se tem risco de câncer de ovário também ou câncer de intestino, precisam ser realizados exames periódicos de outros órgãos também no sentido de prevenção. Legenda Adriana Zanotto